Bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo trago o cortador rotativo, a bateria de 20V da Parkside. Este cortador foi feito a pensar em pequenos cortes que tens que fazer em placas de gesso, ou até pequenos trabalhos em madeira, ou até cortar esponjas. Está à venda no Lidl por 49,99€. É da geração X20V Team, mas não traz nem carregador, nem bateria. Já traz alguns acessórios, traz duas fresas ou brocas, traz a chave de aperto e traz uma peça para acopilar o aspirador. Trabalha a 30 rotações por minuto e o mandril aceita fresas ou pontas de 3.18mm, ou seja, 1 oitavo de polegada, ou 6.35mm, 1 quarto de polegada. O nome oficial é PRSA20LI-A1. O fabricante menciona que é para fazer rapidamente cortes, retoques ou ajustes em gesso de cartonado, ou painéis de partículas, para, por exemplo, instalação elétrica. Leve, prática e potente. Inclui arranque suave e função de proteção contra rearranque para máxima segurança. Com proteção contra descarga excessiva. O mandril tem as medidas que eu já mencionei. É de fácil ajuste na profundidade da fresagem. Tem o dispositivo para ligação à aspiradora, tal pecinha que eu falei. Tem um clipe de cinto prático. Inclui a função de abrir garrafas, olha, bastante prático. Muito bem. Inclui mala de armação, pois, que é a mala que tem. E o resto das características também já mencionei. Está na hora de abrir a caixa. Mas antes disso quero anunciar que fiz uma parceria com a TecMáquinas, tecmaquinas.com. Lá podes encontrar muito material da Parkside e outras bugigangas. E a partir de agora, sempre que comprares alguma coisa na tecmaquinas.com e meteres o meu código, o código BUGIE3, tens 3% de desconto. É verdade que 3% não é muito, mas é melhor que zero. E, com isso, estás a apoiar aqui o canal. A TecMáquinas.com basicamente é uma loja, uma loja online onde vende milhares de máquinas, não só da Parkside. Só aí consegues perceber que a TecMáquinas não é o Lidl, nem uma loja que trabalha para o Lidl. O que o pessoal da TecMáquinas faz é comprar o stock de várias lojas Lidl de toda a Europa, reunindo assim o melhor de cada país e trazendo para Portugal, de forma a dar a oportunidade aos portugueses de terem também produtos limitados e exclusivos. Este conceito de loja existe muito pelo estrangeiro. Esta loja vende para Portugal. Isso é muito importante. E, como é óbvio, tudo é faturado e com garantia. Fica descansado que aqui não há nenhuma manha. Por isso, se quiseres comprar máquinas da Parkside e não só, basta ires a TecMáquinas.com e lá convido-te a usares o meu código de desconto, BUGEE3. E aí vais ter 3% de desconto em qualquer compra. Para facilitar as coisas, neste vídeo tens na descrição um link que encaminha-te direto para a loja. Por isso não te esqueças, BUGEE3. Em TecMáquinas.com Agora sim, vou abrir a caixa. Então, aqui está a máquina. Bastante compacta. Muito bem. Estou a gostar do que estou a ver. Aqui está a tal pecinha para ligar a manga do aspirador. Traz o manual. Traz aqui uma chave para apertar as fresas. E traz aqui as duas fresas. Esta mais pequenina, de 1 oitavo de polegada. E esta aqui, 1 quarto de polegada. De mencionar que a caixa consegue levar a máquina, com uma bateria, consegue levar outra bateria extra e o carregador. Então, este cortador, ele é em plástico verde. Que é o plástico duro conhecido da Parkside. Tem aqui a parte da cabeça em metal. Tem apliques em borracha. E é maneirinho para agarrar. Este botão serve para bloquear o veio. Ao primir, ele vai bloquear e podemos, assim, apertar ou desapartar o mandril. O mandril traz aqui dois acessórios ou pinças. Que, ao desapartar, temos que serve para as duas medidas que eu já mencionei, das fresas que vêm. Pronto, ao tirar. Então, esta aqui é a pinça para as fresas mais pequeninas. Neste caso, a fresa de 1 oitavo. Então, para voltar a pôr, é só enroscar aqui no mandril. E, depois, com a chave, é carregar no botão para prender e apertar. Claro que isto deve ser feito com a fresa metida. Aqui temos o limitador de profundidade. E este parafuso serve para regular essa profundidade. Menos ou mais. Como isto não é um motor brushless, tem aqui estas duas tampinhas. E estas tampinhas servem para facilmente substituir as escovas. Não ter que abrir a máquina toda para chegar às escovas. Aqui é o botão de ação. E é interessante que esta setinha é para o lado e para a frente. Se carregares para a frente, não faz nada. Se puxares um bocadinho para o lado, já vai. É uma segurançazinha. Para desligar, é só carregar aqui. Ela volta à posição inicial. Aqui atrás está o tal clipe para o cinto. Diz que é um clipe prático e é. Porque tem aqui a parte para abrir as caricas. Para colocar a bateria é só encaixar. E tirar quando é preciso. Em termos de medidas, temos para o comprimento sem bateria 27 cm. Ou 29 cm a contar com o clipe. Com a bateria, o comprimento passa para 30 cm e meio. Claro que estou a usar uma bateria de 2 amperes. Poderia ser uma bateria de 4 amperes a versão Smart. Vai dar a mesma coisa. Se for uma bateria de 4 amperes ou de 8 amperes a versão Smart, temos 32 cm de comprimento. Isto sempre sem fresas. Em termos de largura e na parte da cabeça, que é a parte mais grossa, 7,5. A máquina sem bateria, ela pesa 934 gramas. Com a bateria de 2 amperes, ela pesa 1,359 kg. Com a bateria de 4 amperes, ela pesa 1,634 gramas. Com a bateria de 4 amperes, a versão Smart, ela pesa 1,534 gramas. E a máquina com a bateria de 8 amperes, a versão Smart, pesa 1,944 gramas. Em termos de ruído, a máquina, ela produz... 95 decibéis. E a máquina com a bateria de 9 amperes. Assim estamos num limite mínimo de profundidade com o limitador no máximo. de sair do máximo para fora, aqui em relação à fresa nós podemos é colocá-la mais para dentro se quisermos. Por exemplo, agora está com cerca de 3mm, agora para usar aqui o adaptador para colocar o aspirador é retirar este limitador e por isso é que ele tem aqui esta abertura nós apertamos até aqui e ele sai fora, este limitador é em metal, esqueci-me de referir isso há pouco e colocamos este acessório tal como se estivéssemos a colocar o limitador se o colocarmos no mínimo ficamos sem a opção de bloquear o mandril, então vamos colocar mais aqui, por exemplo, até podemos colocar no máximo este será o máximo, neste momento não temos nenhuma profundidade porque a fresa está muito para dentro vamos colocar assim, como é um acessório muito fechado ele é transparente e serve para sugar todo o lixo por meio do aspirador então assim já temos profundidade agora que te mostrei algumas características deste cortador rotativo, está na hora de ir testar então para o primeiro teste vou usar uma placa de gesso, certifiquei-me que o limitador está bem preso a fresa que estou a usar é a fresa do 1 oitavo e vou fazer aqui uma circunferência está feito foi super rápido, o corte ficou muito bom está aqui o pedaço faz é muito pó como é normal porque é gesso então como faz muito pó vou usar a adaptação para aspirador a adaptação está montada e vou fazer um corte idêntico com esta adaptação fez muito menos lixo como podes ver o corte foi ligeiramente maior, também não fiz aqui nenhuma marcação o campo de visão é ligeiramente inferior em relação a este limitador isso também acontece porque ele acaba por ficar sujo como estás a ver agora vou trocar de fresa, vou usar a de 1 quarto 1 quarto de polegada para instir aqui o limitador com este limitador com este limitador temos de estar sempre a retirá-lo quando queremos fazer aqui uma troca o pino para 1 oitavo tem que sair fica só o pino de 1 quarto esta fresa serve para perfurar, esta aqui já não dá para fazer isso porque aqui não tem lâmina, é só um cone então ela serve para dar continuidade e o que eu vou fazer é unir estes dois buracos o trabalho está feito claro que isto foi um trabalho grosseiro mas podes ver que fez um bom corte agora voltei para a broca de 1 oitavo fiz um B de bugigangas aqui na placa e agora vou cortar e tentar ser o mais preciso possível e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Está feito, podia estar melhor, eu não consegui ver muito bem com este limitador, mas se reparares até escapa. Isto também não é para trabalhos muito rigorosos. Ao início tive aqui um pequeno problema, teve que ver com a furação. Um dos melhores acessórios que isto traz é este clipezinho aqui, que serve para pôr ao cinto e para abrir caricas. E funciona. Agora tenho aqui esta madeira, é um contraplacado de 6mm e vou também fazer aqui um pequeno teste só para ver como é que se comporta a fresa em madeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, é muito bom. Gosto bastante do resultado. Tenho muita dificuldade em ver com este limitador, mas fez um bom corte. agora tenho aqui este bocado de esferovite, wallmate ou roofmate e é de 30mm. A fresa está no limite máximo. Vamos ver se conseguimos, que está mesmo ali, o limite são 30mm. Foi muito rápido. Conseguiu fazer o seu trabalho, claro que empapou aqui um bocado por causa do corte. Mesmo com o aspirador, isto agarra, porque está quente e não é aspirado. Mas o corte até está muito bom, olha lá. Palavras finais, posso dizer que estou muito contente com esta cortadora rotativa. Ela fez um bom trabalho. Claro que ela é uma máquina muito específica. Ela serve para trabalhos não muito minuciosos. Por exemplo, para eletricistas utilizarem na instalação de eletricidade. para tubos, caixas ou outros acessórios que têm que ser aplicados no Pladur. É de simples utilização, é de fácil manuseio e achei ergonómica. Esta máquina, ela de longe é uma máquina de precisão e tu podes ver isso por ela ser um pouco desequilibrada. Tem muito peso na bateria em cima e o que faz com que, sem pegas em baixo, tu não consegues ter o trabalho, por exemplo, de uma tupia. E com esta fresa é só mesmo para fazer cortes brutos. A maior desvantagem para mim é este limitador que faz um bom trabalho com a aspiração porque vai reter todas as partículas neste bocal ligado ao aspirador, faz com que haja pouca sujidade no local de trabalho. No entanto, por ter muitas curvas, é de difícil visão. Eu vi uma rasca para fazer cortes certos e este limitador ganha nisso. Claro que num cenário de obras, num cenário verdadeiro que não era o caso, este limitador acaba por ser sempre melhor. Se for em locais onde não pode ser feita muita sujidade, este limitador já não pode ser usado ou não convém ser usado e aí perdemos a visibilidade ao usar este limitador. Neste vídeo fiz a análise do cortador rotativo com bateria de 20V da Parkside, o PRSA20LI-A1. No meu canal podes encontrar mais análises que eu faço. Não te esqueças de subscrever, nem do código BUGEE3 BUGEE3 E qualquer dúvida ou sugestões, coloquem nos comentários em baixo. Até à próxima! Tchau! 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 Tchau!